Dando três minutos para as duas agora, agora sim, é que botaram o Zé Porto para eu chamar ali, mas era o Murba, porque as informações estavam chegando naquele momento. Agora o Zé Porto, volta a dividir tela aqui comigo, traz informações sobre o resultado da reunião entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Cuiabá para explicar para a gente, Porto, o que é que vai acontecer a partir de agora e quem foi ao CIAC mais cedo para pegar o tal boleto para pagar IPTU. A gente vai fazer o que, Porto? As informações estão contigo. Presidente Daniel, estamos de volta para falar dessa confusão criada pelo município de Cuiabá pela Prefeitura quanto ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano de 2023. Vamos lembrar um pouquinho a história? Depois de muita discussão na Câmara, lá em dezembro, passou o processo todo da lei do IPTU e a Prefeitura, claro, tentou colocar aí uma correção da planta genérica. O problema foi que, naturalmente, isso acabou passando na Câmara e esse reajuste chegou a mais de 1.000% em alguns bairros da capital. O IPTU foi lançado em março com o vencimento da primeira parcela no dia 15 de abril e também, claro, quem pagaria em cota única. Só que, mediante o absurdo dos valores, o Ministério Público de Mato Grosso entrou com a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, colocando, inclusive, que da forma como a Prefeitura lançou o IPTU, era uma espécie de confisco do dinheiro do Cuiabá no tamanho valor e a discrepância desse reajuste colocado pela Prefeitura. Foi suspenso, portanto, mas a Prefeitura sempre deixou naquela dúvida do que o contribuinte fazer. Só que, nesse meio todo, Daniel, muita gente acabou pagando o IPTU em cota única, outros fizeram o parcelamento, pagaram a primeira parcela e a ação direta de inconstitucionalidade, que foi acatada pelo Tribunal de Justiça, colocou um prazo de 30 dias para que a Prefeitura reorganizasse a questão do IPTU e emitisse as guias com os valores antigos, antes desse reajuste absurdo. Só que agora, no último dia 20, ou seja, semana passada, o Prefeito emitiu um outro decreto, colocando o lançamento novamente do IPTU e vencimento para amanhã, terça-feira, dia 25, da cota única e também de quem vai pagar parcelado, para poder já, com um novo valor, que seria aí, naturalmente, deveria cumprir com o que foi lá anterior na ação do Ministério Público. Só que não, a Prefeitura apresentou de novo o IPTU com uma série de reajustes de valores e, mais uma vez, o Ministério Público entrou com mais uma ação para suspender o decreto do Prefeito e propor aí uma discussão sobre isso. É tanto que foi feita uma conciliação agora, durante a manhã toda, na Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, uma reunião que foi presidida pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, aliás, o Procurador Nandesdete Cruz, porque, na realidade, é o seguinte, está suspenso esse pagamento, amanhã seria o prazo para começar a efetuar essa história toda e o que acontece? O repórter Antônio Carlos Silva acompanhou essa reunião lá no Ministério Público, porque os contribuintes também já ficaram revoltados com essa história, porque ninguém sabe mais o que está valendo em relação ao IPTU de Cuiabá. E o Antônio também conversou com o Prefeito, Emanuel Pinheiro, sobre essa reunião com o Ministério Público, porque foi feito um acordo que deve ser homologado de hoje para amanhã, também pela Justiça Mato Grosso. Vamos ouvir o que fala o Prefeito sobre esse embrólio, essa confusão toda do IPTU e o que ficou acordado perante o Ministério Público. Vamos ouvir. O que o contribuinte Cuiabá não quer saber no momento? O prazo fica valendo essa terça-feira, dia 25, como o último prazo da cota única e da primeira parcela? Ou a Prefeitura vai seguir essa recomendação do Ministério Público e prorrogar o prazo? Nesse estudo, nesse acordo que estamos construindo com o Ministério Público, estamos discutindo a prorrogação desse prazo. Então, vamos formalizar isso mais tarde, porque tem outros pontos também importantes para o município. O município precisa arrecadar, nós temos muitas demandas na cidade. Essa semana mesmo eu quero lançar a força-tarefa do tapa-buraco na nossa cidade e para isso a gente precisa arrecadar. Mas é claro, é uma preocupação nossa e do Ministério Público, não onerando o orçamento do contribuinte Cuiabá. Então, estamos construindo aí essa nova proposta, que deve sair mais tarde um pouco e apresentá-la, e submetê-la ao Judiciário, que aí, para poder homologar ou não. Mas aí, voltando à última pergunta minha, não vence, então, nessa terça-feira, dia 25? Deve ter o contribuinte, deve ter um prazo maior para pagar a cota única ou a primeira parcela? A princípio vence. Então, até que esse acordo possa ser firmado e homologado pelo Tribunal de Justiça. Então, como eu disse, a Prefeitura não vai radicalizar. Muito pelo contrário, nós somos do diálogo. E louvamos aí a iniciativa do Ministério Público, estamos dialogando, mas, esse acordo primeiro, nós chegamos num consenso, não vai ter dificuldade nenhuma de fazer o consenso com o Ministério Público. Agora, precisamos que o Judiciário homologue para podermos ter aí uns três ou quatro pontos que vão ser muito bons para o contribuinte, vão ser bons para o município, importantes para o Ministério Público, que conseguiu os avanços, e, mais importante ainda, para a sociedade. Daniel, o que fica ainda confuso, mesmo depois dessa tentativa de explicação do prefeito, por exemplo, que quem pagou, pagou a mais, temos que ter um pago a menos também, o Ministério Público, na própria ação, coloca que a Prefeitura tem que devolver esses valores e fazer a correção. Isso não ficou claro, porque, lá atrás, a Prefeitura disse que faria uma compensação de quem pagou a mais o imposto esse ano só na fatura do imposto do ano que vem. O Ministério Público não concorda com essa posição da Prefeitura. Por outro lado, é claro que a gente vive agora a expectativa da homologação desse acordo. Só que o Prefeito acabou não revelando os termos desse acordo e o Ministério Público estava formatando as questões técnicas depois da reunião para encaminhar aí o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós acreditamos que não mais, ele fala, inclusive, logo mais, só que assim, nós acreditamos que amanhã, ou, aliás, hoje ainda, ou no mais tardar, amanhã, deve sair alguma posição da Justiça quanto a isso, Daniel. Agora vamos aguardar, né? Fica a dúvida ainda para o contribuinte que o Prefeito, ele hipotecou a história aí de que amanhã, dia 25, terça-feira, é o vencimento da primeira parcela e também da cota única. Ou seja, será que vale a pena o contribuinte arriscar de novo nessa história ou segurar um pouquinho até sair esse acordo? É uma expectativa que nós temos, Daniel, inclusive, para esperar o que a Justiça vai definir quanto a isso e o que ficou claro nesse acordo, nessa reunião do Ministério Público com o Prefeito Emanuel Pinheiro, desse imbróglio absurdo, né? É aquela história, né? O Prefeito disse que está precisando arrecadar para fazer vários serviços na capital. Mas é uma confusão gigantesca em relação ao IPTU deste ano. Voltamos ao estúdio. É com você, Daniel. Boa tarde. É, precisamos.